Fala, Saadins! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2022 aqui no canal da Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e chegamos em Zandvoort para mais uma etapa do nosso Campeonato Mundial com a Minardi. Estamos na quinta temporada, já na segunda metade. A situação é a seguinte, o Drugo lidera depois da vitória lá na Bélgica. A gente se envolveu num acidente com o Tik Tok, né? E aí a nossa chance na corrida foi um curado abaixo. Com isso, agora o Drugo tem 210, a gente tem 197. 197, o Charlin terminou em posição terceiro, né? Então, 195, o Drugo abriu mais vantagem para o Charlin. O Charlin está dois pontos atrás da gente. Hoje é 15 anos e a gente precisa se recuperar. Campeonato de Construtores, a situação está bem mais tranquila. 407 para a gente contra 325 da Ferrari. A Ferrari tem quase 100 pontos para a McLaren, que tem 249. Ou seja, o Campeonato de Construtores meio que não tem disputa. Mas a gente, a Minardi e a Ferrari, a gente encabeça a disputa, né? Então, vamos embora aqui para mais um fim de semana. Vamos, contudo, buscar aí o resultado. O Zandvoort é uma pista muito técnica, muito estreita. É mais uma daquelas pistas old school, mas que a galera gosta bastante. E a gente costuma andar bem aqui. Então, vamos tentar buscar aí e tomar o caminho das vitórias novamente. Até porque a próxima etapa tem Itália. E Itália, mas que é a nossa casa praticamente da equipe, né? Minardi, que é italiana. E a gente que anda muito bem lá. Então, vamos embora, contudo, buscar mais um Apoio Position. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Para ele Mas eu não posso ficar segurando O meu ritmo Senão o Sainz foge Então eu tenho que me preocupar Com a minha corrida E torcer para que o Russell Consiga segurar o Leclerc Olha, o Giro falou 5 minutos até a chuva Eu achei que fosse lá Para a metade da prova Mas pelo visto é antes Vamos embora RS e DRS Combo ativado Meio segundo atrás do Sainz A gente repete a volta Anterior 12.3 Fomos mais lentos Nos milésimos Já bota 2 segundos de vantagem No Russell Leclerc está 3 décimos atrás Está botando toda a pressão Do mundo para cima Do piloto da Alpine E a gente aqui já começa Também a incomodar o Sainz Olha aí 3 décimos apenas É questão de tentar Achar o melhor ponto Para a gente partir para cima Ainda mais que tem Questão da chuva Nos próximos minutos Seria bom se a gente já Quando chegasse a chuva Já tivesse a primeira posição E uma boa vantagem Para o Sainz Para a gente ver Como é que fica a questão Do pneu Se vai botar pneu De intermediário Ou não Olha aí A gente cola de vez Já bota a pressão Já tira de lado Que é para o Sainz Ficar olhando no retrovisor Para tentar desconcentrar O piloto espanhol É o cabrão Lidera no momento A gente vem na segunda posição Russell se defende Como pode do Leclerc Verstappen fica um pouco Para trás Fica deixando Essa briga acontecer O Drugo está Completamente colado Na traseira do Gasly Seria importante Se o Drugo fizesse Só ultrapassar E pulasse para sexto Para tentar chegar Ali no trio Russell E Claire Verstappen A gente vem aqui A 4 décimos Do Sainz Vem tentando aqui Abaixar o tempo da volta A gente faz 12.5 E não consegue Olha aí O Sainz dá uma patinadinha Mas não o suficiente Para a gente colocar de lado Olha a gente tentando Traçar o diferente Tentei desconcentrar o Sainz Mas parece não ter funcionado Olha aí Um décimo do Sainz Acho que agora Não vai ter jeito Vambora A gente cola Vai ser nessa freada Vamos arriscar aqui com tudo Tirando de lado Para cima do Sainz O Sainz Tendo para cima Pegadinha aqui Não estava nos planos Mas seguramos o bonito Para não rodar Vambora Toda a pressão do mundo Para cima do Sainz Olha aí Olha aí O Sainz não aguentou Eu nem ia tentar Nessa volta Eu nem ia tentar Nessa volta Ia até tentar Recuperar um pouco mais Do RS Que estava acabando E aí o Sainz De repente Entrega a paçoca Para a gente E a gente Assume a liderança Valeu Vambora Agora é tentar Tirar ele Do nosso DRS A sete décimos Porque o tempo Já está começando A ficar bem nublado O gênero falou Cinco minutos É bom decidir Se vai chover ou não Antes da parada Para a gente poder Ver o que ele vai fazer Olha aí Nove décimos Para o Sainz Um segundo Nesse momento Apesar de que ele passou Na zona de detecção A menos de um segundo Eu preciso começar A juntar mais RS Estamos aqui Com nível crítico Volta Majada Na 12.1 Pista livre É outra coisa Agora é o momento Da gente na prova 1.3 Para o Sainz 3.9 3.8 Para o Russell Leclerc está próximo Ali Está perto E o Verstappen 6.2 Vamos ver o Drugo O Drugo não consegue Passar o Gasly É muito difícil A ultrapassagem Nessa pista Parece que Só de estar colado É o suficiente Mas a reta É muito curta As duas retas De RS São muito curtas Se o carro Da frente Não errar Você tem que entrar Muito próximo Olha aí Olha as primeiras gotas De chuva caindo A nossa parada Está programada Para a volta 12 Estamos na volta 9 Então a gente tem aí A volta O final da 9 A 10 A 11 E a 12 3 voltas e meia Para poder definir Se a gente vai colocar Pneio intermediário Ou não Isso pode determinar O rumo da corrida Porque se arriscar O intermediário E não apertar a chuva Vai ter que fazer Uma parada extra Se voltar Parar Voltar o pneu médio E apertar Aí vai ter que fazer Uma parada extra Também Então É um momento crucial Vamos aguardar Enquanto isso A gente está tentando Construir uma vantagem Para o Sainz Vamos aproveitar Enquanto a pista Ainda não está melada Ainda não está escorregadia Apesar das primeiras gotas Para a gente poder Tentar construir A nossa vantagem DRS desativada Isso é um indicativo De pneu intermediário Mas eu por enquanto Estou sentindo A pista ainda tranquila A não ser que o engenheiro Chame falando Tem uma nova estratégia E sugira o pneu intermediário Eu vou seguir na pista E aí só para Se a galera Aqui atrás parar E botar intermediário Porque ele também disse Que daqui a 10 minutos Vai parar de chover Olha aí Na boca Então intermediário É agora Vamos embora Apesar de que ele falou Volta 11 Espero que ele não esteja Pretentando parar O Drugo primeiro De qualquer jeito Eu já vim para o box Com o Drugo ou não Já me garantiu O Drugo veio Vem todo mundo Vem todo mundo Essa que é verdade Estou sentindo falta Da luz verde Aqui no Maitin O intermediário Já vem aquecido Graças a Deus Vamos embora Só o Darúvalo Não parou 3 segundos 2.5 2.5 Na nossa frente E olha como a pista muda Então Vou tentar buscar Sainz, Brussel, Leclerc Voltamos Nas mesmas posições O Drugo perde a posição Para outra Red Bull O Ticton 3.4 Darúvalo consegue Se sustentar Está na hora De a gente Se aproximar Dele aqui E olha o Sainz Como chega A gente pisa Na zebra Quase que a gente vai embora Vixe que está Mega traiçoeira Vamos ficar esperto Olha aí Agora o Darúvalo Está enfredando problemas Vamos sentir essa pista Nessa primeira volta E tentar achar um ritmo Porque o Sainz Já voltou forte Olha aí Darúvalo Dá uma atrapalhada Já no Sainz Para mim Nesse curvão Por favor Meu querido Dá uma segurada Esperta Dá uma segurada Esperta Que a vantagem Já subiu Para um segundo Vambora Garoto Lá vem o Sainz Para fazer a ultrapassa Já fica 1.6 Atrás Agora é a volta Para a gente poder Tentar abrir Olha Não adiantou nada O Sainz está muito mais rápido Já baixou de 1 segundo Vamos ficar de olho Nosso carro Não está rendendo Tão bem na chuva Como estava rendendo No seco Vamos ver Perguntar para o engenheiro Aqui 10 minutos de chuva Vamos ver Vamos ver Vamos ver Porque o Sainz cola O Sainz cola de vez É o momento do Sainz na prova Vamos tentar defender ao máximo Olha aí Olha como é que vem o Sainz Dois décimos O Sainz está muito rápido Que isso, cara Segura Segura Belo amor de Deus A gente não pode bater com ele Só uma marchinha aqui Ah, não Que isso, cara O Sainz por fora, cara Conseguiu um traçado até melhor Talvez ali Menos emborrachado Ele tenha Conseguindo achar ali A mais rápida Mas está muito rápido O Sainz, cara Que isso Se não fosse então Ali o Garuva Lá naquela volta Talvez ele já tivesse Pressionado antes A gente está sofrendo Bastante, cara E essa chuva Tem que parar logo, hein Vamos tentar voltar Para cima dele Mas se não der Pelo menos não Deixar ele abrir Para quando secar A gente Passar a faca Vambora Olha aí Ele dá uma escorregada, hein Está difícil para todo mundo Só não pode deixar O Russell e o Leclerc Chegarem O Russell conseguiu Se desgarrar um pouco O Drogo está perdendo Muito tempo ali, hein Caiu para o oitavo Eu acho que era Talvez alguma questão De temperatura Ou até também De costume Porque agora Como é que a gente consegue Se manter próximo Do Sainz aqui Então assim Ou a gente Talvez tenha a chance De voltar Superar ele Na chuva Ou quando secar Mas a gente já está Bem próximo E ele já não Não foge Então vambora Ó Já parou de chover, hein Já para de chover Nesse momento Não tem mais água Batendo aqui No nosso chassi No nosso halo E a gente está Próximo do Sainz É equilibrar aqui Tentar botar pressão Mas sem DRS Já fica muito mais difícil, hein Leclerc cola De novo no Russell Verstappen Fica para trás Drugo Fica encaixotado ali Atrás de Gasly E Tictum E tem uma McLaren Botando pressão, hein Vamos ver que já Já vamos ter que passar Para o pneu de pista seca E aí Acho que vai ser pneu médio Não tem por que usar Pneu duro Até o final aí Olha aí O Gera acabou De solicitar aí A mudança na estratégia Chamou a gente Para botar o pneu médio, hein Vai mudar a corrida de novo Corrida divertidíssima Até o momento, hein Começamos no seco Já fomos para o molhado E estamos voltando Para o seco Nesse momento O Sainz tenta fugir Mas eu estou que nem carrapato A gente dá uma escorregadinha Olha só como é que a piscina Está a traiçoeira Olha o Gero bêbado Mandando passar aqui Usando o botão de ultrapassagem Liga o botão de ultrapassagem O box O louco Vamos embora Russell para Leclerc não, hein Leclerc segue Para mais uma volta Verstappen entra Vem o Sainz Bora Ó Drogo veio DRS reativado Vambora Leclerc segue É exemplo do que aconteceu Na hora da chuva Que o Daruva lá não parou Agora é a vez do Leclerc Então a gente volta em terceiro E o Sainz em segundo O Leclerc tem 16 segundos de vantagem Mas obviamente A tendência é que ele perca ritmo Apesar de que o nosso pneu está frio Então a gente está lendo Com o pneu mais rápido E ele está lendo Com o pneu errado Então fica meio que Elas por elas Darubla também É exemplo da primeira parada Demora, hein Segue com o intermediário Agora é o sprint final É pneu médio Para o final da prova A vantagem do Leclerc Começa a cair para a casa dos 16 O pneu chega na casa dos 80 graus Já dá para começar Ah, não dá para começar nada Leclerc no box Aqui perde-se pouco tempo Leclerc vai voltar próximo, hein Leclerc vai voltar próximo do Russell Vamos ver esse final O Sainz aproveita para fugir 1.8 A gente precisa de mais duas, três voltinhas Para a gente entrar com o pneu no ideal Olha o Leclerc Olha o Leclerc Para a gente ele não consegue Mas talvez ele consiga beliscar a posição do Russell E entrar na posição do pódio Vem o Leclerc por dentro O Russell por fora Quem fica com a terceira posição? Russell, Leclerc Russell fica na frente O Leclerc tenta quarto Agora, meu amigo São aí 12, 13 voltas para o final Para que a gente descida para cima do Sainz E para que o Leclerc descida para cima do Russell Essas são as brigas de momento Olha como é que a gente já se aproxima Volta mais rápido do 11.4 Na volta anterior O Sainz tinha virado 12.4 E a gente 12.9 Ainda foi mais rápido E agora, ó É o que eu falei Aqui também que lembrando mesmo A situação real Porque na real A Ferrari, ela Começa as primeiras voltas bem forte E vai perdendo o ritmo E no caso da real É a Red Bull que pressiona A Red Bull No início Demora mais E depois que entra No melhor ritmo Na melhor temperatura A Red Bull É mais constante E mais equilibrada Tanto no desgaste Como no desempenho E aqui é a mesma coisa Você vê que começou a chover E o Sainz Levou vantagem Depois a gente equilibrou Secou O Sainz levou vantagem Chegou a abrir 2.6 E agora Já estamos aí A dois décimos Poder abrir a asa Para cima dele Vamos ver se a gente Acha esses dois décimos Aqui até a medição Antes da entrada Olha aí 0.9 Vai subir para 1 Vamos ver aqui É nessa freada 0.9 E a gente passa E consegue pegar O DRS dele A gente vem Para poder se aproximar É para colar Nessa volta 11.9 Colamos de vez No Sainz E os retardatários Estão ali na frente Alfa Romeo E Aston Martin A gente na hora Que passou o Sainz Lá na pista Essa seca A gente passou Devido a um erro dele A gente não pode contar Que ele vai errar de novo É difícil É difícil Fazer ultrapassagem A gente repete O 11.9 Da última volta Você está abrindo Um segundo Por volta Sobre o carro de trás O Russell vai Seguindo ali na frente Do Leclerc De forma heróica Com o carro da Alpine E olha aqui Como é que a gente Cola no Sainz Vai passar onde Meu filho Vai passar onde Caraca Toda a pressão No mundo Para cima do Sainz Quem sabe Aqui agora Nessa reta menor É difícil É difícil Não pode se precipitar E a gente vai pegar Retratários Talvez o Sainz Abra a asa Para cima deles Se abrir É mais uma volta Que a gente perde Mas olha Como é que a gente Está próximo Olha como é que a gente Está próximo No curvão Já acionando O RS DRS 1, 2 décimos Cai para 1 décimo Vamos tentar arriscar Aqui na freada de novo A gente vem para tirar de lado Retardar a freada Lada a lado Com o Sainz Cuidado para não rolar Roda com roda A gente joga a quarta aqui Tenta sair mais forte O Sainz vem lado a lado Ele está com a preferência Ele vai ficando E ele entra na frente Que disputa sensacional Nessa volta Bandeira azul Para os retardatários Vamos na caramba Do Sainz Ele passa A gente vai junto Não podemos ficar para trás Mas é importantíssimo Que a gente ultrapasse Junto com ele Não deixa fugir Boa Guanaju tira para os dois Bandeira amarela Bandeira amarela Quem é? Ih rapaz Não foi nada Segue o jogo É o Enzo ali na frente O Enzo dá o DRS Para o Sainz também Bora Enzo Tira o pé Tira o pé Boa Vambora Vambora Pressão total Nesse final Volta 29 Bandeira de passar Vamos para a volta 30 7 voltas para o fim Segura Zebra Não me joga para fora Eu já estou arriscando aqui Abrindo o RS Usando o RS No curvão Mas nessa volta A gente ficou mais para trás 13.0 Muito ruim Vambora Vambora A gente cola de novo Agora a gente está muito próximo A gente está muito próximo Tem que ser nessa volta Curvão RS Com o combo do RS Pegando todo o vácuo disponível aqui Olha o Sainz já mexendo Já ficando por dentro Vambora por fora A gente vem por fora Disputa a freada com ele Tenta sair na frente A linha de fora parece melhor A gente vem para ficar na frente do Sainz Ele tenta voltar aqui Quase que a gente se toca A gente fica por dentro Na curva inclinada Sai da frente Para assumir a liderança da corrida Restando seis voltas para o final A gente finalmente faz a ultrapassagem Para cima do Sainz Devolve a ultrapassagem Retoma na marra A liderança Que era a nossa antes da chuva Que corrida sensacional Aqui nos Países Baixos A galera Assiste de pé E você deixa o like Você se inscreve Vambora Aproveitando aí o momento Deixa eu só chegar na reta Para não me desconcentrar Tem mais reta Retaro chegando A tática agora É tentar abrir um segundo Para o Sainz Para ele não abrir asa Mas Na semana passada Eu não botei vídeo do Maitim Na quinta Expliquei na sexta Que eu estava querendo mudar Recebi um feedback Muito legal de vocês Muito obrigado A todo mundo que Se dispôs a comentar De forma educada Passar o seu ponto de vista Eu li muitas mensagens Não vou dizer que eu li todas Porque todo dia Chega comentário novo Mas nos dois, três primeiros dias Eu fiquei o tempo todo Voltando para ver As mensagens de vocês E ler E entender o feedback Então eu agradeço demais A todo mundo que deu feedback Lá dizendo Muita gente dizendo Que o Maitim Já faz parte da rotina Gostei demais De ver a galera Animada Com a possibilidade De conteúdos novos Mas o que principalmente Eu vi É que a galera falou Olha Eu até aceito Conteúdos novos Porém não mexo no Maitim Mantenho o Maitim De segunda a sexta Às 18 horas Então Pelo que eu senti Da maioria Foi isso Então A princípio Vamos manter o Maitim De segunda a sexta Sempre às 18 horas E quando tiver vídeo extra Aí eu não sei Quanto tempo eu vou ter Disponível na semana Para fazer vídeos extras Mas Quando tiver Eles vão ao ar Às 15 horas da tarde A princípio Uma ou duas vezes Na semana Vai depender do tempo Então Espero que vocês acompanhem O conteúdo extra Eu vou tentar Dar uma boa viajada Neles Explorar Outros simuladores Outras coisas Focar obviamente Em Fórmula 1 Mas também trazer Outros Outras categorias Do automobilismo Muita gente Me pede Para voltar Para o Aceto Corsa Competizione Que eu joguei aqui Trouxe um jogo Uma corrida Aqui no canal Então quem sabe A gente não explora Mais o Aceto Corsa Tem o Air Factory Enfim Tem uma série de simuladores Que dá para a gente brincar E trazer conteúdo Para vocês Agora sim Vambora Está passando os retardatários Já tem 1.9 Para o Sainz Fineu seco Pista seca É a nossa praia Vambora E nos encaminhar Para o final da prova Mais uma bandeira amarela Vamos ficar de olho Amarela e depois Fica verde Parece que alguém Está só Ou saindo da pista Ou Enfim Alguma coisa assim Nada grave Vambora Última volta da corrida Já estamos 6 segundos Para o Sainz Depois dos retardatários O Sainz meio que tirou o pé E aí a gente vem pessoal Para vencer de novo Para reassumir a liderança Do campeonato Para abrir vantagem Para o Drugo Para abrir vantagem Para o Leclerc A gente vencer Para ser o primeiro A ver a bandeira Quadriculada A gente passa E vence Zangbo Uma corridaça Aqui em Zangbo E a gente vence No seco No molhado A gente foi lá E lutou Todas as voltas Para vencer a corrida Pode comemorar Tercedor Que essa é nossa Essa ninguém tira Olha aí pessoal E vocês pediram E tá aí o pódio Com a nossa dancinha ridícula Que a galera gosta Ué, cadê a dancinha? Mudou? Eu mudei isso aqui? É, mas continua ridículo Então tá em casa Tá tudo certo Tô aí Troféu do primeiro lugar Para a gente Bandeira do Brasil O lugar mais alto do pódio Cara, que corrida pessoal Que corrida sensacional Espero que vocês tenham gostado Porque caraca Essa foi uma daquelas Que para correr Foi muito boa, cara Tô aqui Arrepiado, mano Pô, sensacional E a próxima corrida É a Itália Mas o que? A Itália era essa casa Bolognese Espaguete Popetone E tá aí pessoal Olha aí Vitória com volta mais rápida Sainz em segundo Russell terceiro Conseguiu segurar o Leclerc Para a gente é ótimo Que o Leclerc tenha feito Só 12 pontos E não 15 Verstappen aqui Do Gasly Tic-toc E o Drogovic O Drogovic deixou muito a desejar hoje Ele que é o líder do campeonato Não pode ter esse tipo de resultado A gente precisa dele Mais próximo Até para ele se defender Do Leclerc E para a equipe Obviamente levar os campeonatos Lando Norris Da nova posição E completando a zona de pontos O Robert Schwarzman O famoso Robert Schwarzman Só abandonou o Mick Schumacher Uma cabeçada Levou volta E no campeonato Não empatamos Não empatamos Não abrimos Nem eles tiraram A vantagem segue em 82 E a McLaren tem 251 Bom pessoal Essas áreas a gente consegue Eu agradeço demais Eu agradeço demais a todo mundo Que acompanhou Amanhã você já sabe Você tem um encontro Marcado aqui comigo Para o grande prévio Da Itália Vaquei Itália Boloez Vamos embora Vamos com tudo A nossa casa Buscar mais uma vitória Para a gente se consolidar No campeonato Levar essa reta final Das últimas etapas Mais tranquilo Sem tanta pressão Porque eu sou que nem chaleiro Me bota a pressão Eu apito Então não é isso Que a gente quer Para a gente rumar Para o nosso tricampeonato Combinado pessoal Então é isso Eu vou ficando por aqui Não deixem de visitar O canal de cortes Está rolando série Do Fórmula 2011 Aquele abraço Conto com vocês lá Fui!